muito bem estamos aqui na pedra maria antônia em pedra bela com alguns estreantes em vias trades aqui, a minha pufila bárbara, a rébla já é macaca velho em pedra e o renan também primeira vez na rocha beleza? estamos aqui eu e a bárbara na p1 de uma via aqui da pedra maria antônia, eu vim guiando até aqui agora é a vez da bárbara subir guiando, come on bárbara bárbara estamos aqui na mais ou menos na p4 né e estamos revezando as guiadas a bárbara está com os procedimentos, olha a rébla subindo aí, come on rébla lá embaixo está o carro até aqui a gente subiu uns 80 metros mais ou menos a gente está aqui dale rébla aí seguindo então bárbara bárbara, 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 bárbara e a rébla já guiaram até aqui, bárbara já está escalando, é tá gente grande já bárbara, ae, ae galera eu estou chegando aqui na p5 e a próxima é a última ae ó, tu tá ó mandando muito, ae estamos aqui eu a rébla e renan, renan estreando em rocha né renan? é isso aí, renan pura renan, renan pura, a rébla veio guiando até aqui, a bárbara veio guiando até aqui também, a bárbara está lá em cima ela pulou todos os pés daqui para cima, ae, pulou ele, pulou aquele, pulou todos ae, Chiricadrabela, está um dia especial, um visual lindo, está lindo demais mais uma vez chegando no fim da via aqui na maria antônia ae, a bárbara chegando no cume da maria antônia pela primeira vez pela primeira vez no cume da maria antônia agora é hora de descansar na sombra Música 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 Legenda por Sônia Ruberti